Dá, 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 dá uma viradinha, dá, 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 dá uma viradinha, dá, 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 dá uma viradinha, dá, 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 dá Dá uma viradinha, dá-da-da-da Dá uma viradinha, dá-da-da-da Dá uma viradinha, dá-da-da-da Só vem mais uma vez Se prepara mãe, se prepara bem Se prepara mãe, vai virar comigo Se prepara mãe, se prepara bem Mais uma vez, pega o passo aqui, pega o passo aqui Dá uma viradinha Dá uma viradinha Dá uma viradinha Ao vivo! Equipe Baú do Pagodão Oficial Ao vivo! Ô Jesus! Vem quebrando, vem quebrando, vem quebrando Rolou a joelha, lá no pagodão E a galera muito louca, chegou de montão Tá sendo um movimento que vira mania Todo mundo se joga, não dança, pode viradinha Rolou a joelha, lá no pagodão Fazendo um movimento que vira mania Mas todo mundo se joga, não dança, pode viradinha Se prepara, mãe, se prepara, vem Se prepara, mãe, pra virar comigo Se prepara, mãe, se prepara, vem Se prepara, mãe Olha a correria Tá que dá, tá, 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 tá Tá, 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 tá Uma viradinha Tá, 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 tá Tá, 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 tá Cadê meu nome? Bolou a joelha lá no pagodão A galera muito louca chegou de montão Fazendo um movimento que virou mania Todo mundo canta Brasil, canta Brasil Bolou a joelha lá no pagodão Fazendo uma opção que virou mania Se prepara, se prepara Se prepara mãe, se prepara véi Se prepara mãe, deveria Se prepara mãe, se prepara véi Olha a correria, saia do chão Oh, dadá, 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 dadá Oh, dadá, dadada Oh, você é nossa, nossa joelha Oh, dadá, dadada Oh, dadá, dadada Ponte a juíza Vizimãe, a vizimãe Simbora galera, segura meu povo Equipe, baú do pagodeu oficial Ô Jesus Fiz e mãe Chega pra vez que vai começar Se ninguém ainda tá gostosa, ninguém vai se dar Com esse som do arrasto na multidão Chega pra vez que vai começar E dali, 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 dali Ô, ô, ô O som do cavalo contagia Alegria Hoje em dia é na Bahia, tudo na cabeça Zamba, zamba É desse modo que eu vou te chamar Mexe, bota a mão na cabeça e mexe aí como é que é E mexa, 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 mexa Mexa, mexa, mexa O bora mexa, mexa Cadê o corpinho? Jogando o povo para lá Jogando o povo para cá Jogarola, caju Alô, na caju Perdeu, mexa, foi Alegria, alegria, alegria Mexa, mexa Mexa, mexa, mexa O bora mexa, mexa, mexa Tá bem ou não? Acorda esse vem Acorda esse vumumum Acorda esse vumumum Que desse jeito não é matar Acorda esse vumumum Acorda esse vumumum Acorda esse vumumum Acorda esse vumumum Que desse jeito não é matar Chega pra frente que vai começar Se o link alguns να' gostou Ninguém vai se dar Com esse som do arrasto da multidão Aqui na calma do bandeiro E no tudo Dá uma regração Chega pra frente que vai começar Você tem algumas zen Sempre que vai chegar Se o link era tá gostou Na multidão, tchaco, 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 bandeira, tutu, tutu Na vacação, o som nunca vai com contagia Alegria, hoje em dia na Bahia, tudo a cabeçamba É nesse modo que eu vou te chamar Bota a mão na cabeça e mexe Mexa, 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 mexa Mexa, mexa, mexa Mexa, mexa Lá deu corpinho, vai Jogando o corpo para lá Jogando o corpo para cá Jogando o corpo para lá Mexa, mexa, mexa Mexa, mexa Mexa, mexa Mexa, mexa Jogando o corpo para lá Todo mundo joga um corpinho pro lado e pro outro Jogando o corpo para lá Um, dois, três Mexa, mexa, mexa Mexa, mexa Vambora, mexa, mexa, mexa Vambora, mexa E mexa, mexa Cadê meu leve? Cadê meu leve? Cadê meu leve? Se acorde e segura Simão! Equipe, baú do pagadão Você é pra cima Na palma da mão, meu Deus do céu Ô Jesus! Eu confiei seu anel envolvente Que me constou Samba que samba Eu vou chegar no samba E vou chamar o meu amor Meu amor Eu confiei seu anel envolvente Que me conquistou Samba que samba Eu vou chegar no samba E vou chamar o meu amor Veja! Suiga diferente Você já deve saber Com o bicho da baia Todos querem aprender Suiga diferente Você já deve saber Com o bicho da baia Todos querem aprender Chama vai, 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 vai Chama ela vai Chama ela vai, vai Chama ela vai, vai Chama ela vai, mamã Chama ela vai, vai Chama ela vai, vai Você quebrou Seu vingou, madeirou Agora vem em samba, vem em samba E o sonho que é diferente e a galera mexa Mexa com a cabeça, com a cintura e com o bumbum Mexa com a cabeça, com a cintura e com o bumbum Mexendo o gostoso desse cheiro maduro Olha a quebradeira, olha a quebradeira Mexa com a cabeça, com a cintura e com o bumbum Mexendo o gostoso desse cheiro maduro Eu conquisto o olhar igualmente que me conquistou Samba que samba, enconchega no samba Chama o meu amor, meu amor Eu conquisto o olhar igualmente que me conquistou Samba que samba, enconchega no samba Eu vou chamar o meu amor Olha o swing, olha o swing, olha o swing Pega, subida de férias, tu sabe Me mexe na baixa, todos querem aprender No ingresso diferente, você já não sabe Eu vou chamar o meu amor, meu amor Chama o meu amor, meu amor Eu quero me aprender Chama ela, vai 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 Deixa pra cabeça com a cintura, com o bumbum Se não gostou, deixa pra tudo Chama ela, vai, chama ela que ela vem Oh mamãe, chama ela que ela vem Chama ela, mamãe, chama ela que ela vem Chama ela, vai, vai, chama ela que ela vem Chama ela, vai, chama ela que ela vem Chama ela, vai, mamãe, chama ela que ela vem Cadê meu nome? Chama ela, que ela vem E aí, mamãe, vou lhe mostrar como tudo começou Tô na Bahia, invadindo o Salvador, a do Nosso Senhor Já a brincadeira foda, ninguém segura Para um lado, para o outro, é mexida uma loucura Acabar logo com essa decisão Para um lado, para o outro, tô cantando esse irmão Não vai e vem, mamãe 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 Não vai e vem, vai e vem Não vai e vem, mamãe 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 Não vai e vem, vem, vem Eu vou também Oh, mamãe Vou lhe mostrar como tudo começou Outra Bahia, invadindo o Salvador, a do Nosso Senhor Já a brincadeira foda, ninguém segura Para um lado, para o outro, é mexida uma loucura Acabar logo com essa indecisão Para um lado, para o outro Não vai e vem, mamãe 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 Vamos para a cachorra, vamos para a cachorra Não vai e vem, mamãe Não vai e vem, mamãe Oh, oh, oh Não vai e vem, mamãe 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 Não vai e vem Quebra, 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 quebra É o seguinte galera, joga a mão pra cima aí Joga a mão pra cima né Gaju A coreografia é essa aqui, vamos pegar de giro Vamos lá irmão Um abraço pra Habri Pé Equipe Baú do Pagodão Oficial Tá rolando uma dança Vindo e gostosinho Ou pra que tem chegado o cu Vamos lá em bola É a dança da menina Pega a coreografia, joga a mão pra cima e assim Bate palma, bate burro Bate palma, bate burro Bate palma, bate burro Bate burro Bate palma, bate burro E a galera que aprendeu Bate palma, bate burro É o tom do monteiro Rolando em casa É o esquino e no trabalho Se quiser chacoalha, pode chacoalhar Se quiser chacoalhar, pode chacoalhar Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima, vai, vai Bate palma, bate burro Bate burro Bate palma, bate burro Bate palma, bate burro Bate palma, bate burro É o bat burro É o bat burro É o bat burro que todo mundo vai dançar, entra na roda Vamos tacolar Joga a mão pra cima, pra ver no que dá Se quiser chacoalha, pode chacoalhar Um, dois, três Bate palma, bate burro Bate palma, bate burro Bate palma, bate burro Bate palma, bate burro Nossa, é o bat burro Bate burro Joga a mãozinha pra cima Equipe Baú do Pagodão Oficial Equipe Baú do Pagodão Equipe Baú do Pagodão Equipe Baú do Pagodão Equipe Baú do Pagodão Pegou fogo, aqui ninguém fica parado Olha o movimento da mulequeira Vixe de janta na bolsa do portão Oh mãe, na mulequeira Oh mãe, na mulequeira Queira, eu vou cair na mulequeira Vai, vai, vai Eu vou cair na mulequeira Cair na mulequeira Na mulequeira, eu vou cair na mulequeira Eu vou cair na mulequeira Vou cair na mulequeira Vou cair na mulequeira As perigas chegam As perigas chegam As perigas chegam As perigas chegam As perigas quando chegam no bagote Todo mundo se sacode Começa um auê É uma alegria ver sua calça baixinha Parecendo uma maquinha Eu não sei o que fazer As perigas quando chegam no bagote A galera se sacode Começa um auê Vai, 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 vai Baixandinho, baixandinho Baixandinho Vixe mãe Oh meu Deus do céu Quebra, 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 quebra Que tem muita periguete que esse cara Pô Piro, 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 piro Equipe da 1 do pagodeiro oficial Piro, 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 piro Que tem muita periguete que esse cara Piro, 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 piro As perigas chegam As perigas chegam Periga, ha, 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 ha Ô meu, vixe mãe Que coisa boa Que coisa boa Que coisa boa Ai que coisa boa Ai que coisa boa Eu não fico mais à toa Ô mãe, coisa boa Que coisa boa Ai que coisa boa Ai que coisa boa Que coisa boa Quebra, negão Quebra, negão Quebra, negão Vixe pra galera, mãe Vem a periguete As perigas chegaram As perigas chegaram As perigas chegaram As perigas chegaram As perigas quando chegam no magode Quando o mundo se sacode, começa um auê É uma alegria, vê só a calça baixinha Amanhã, e se mãe? As perigas quando chegam no magode E a galera se sacode, já começa um auê É uma alegria, vê só a calça baixinha Cadê o piru? Pira, 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 pira Ô mãe, piru, 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 piru Piru, 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 piru Vindo emenda, pirigas que esse cara arrumou Piru, 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 no, no Ai, 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 piru, piru, piru Quebra, 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 quebra Vindo emenda, pirigas que esse cara arrumou Cadê os perigas? Cadê? As perigas chegaram As perigas chegaram Que liga chegaram, que liga chegaram Que coisa boa, que coisa boa, que coisa boa Que coisa boa, que coisa boa, que coisa boa Eu não fico mais à toa Que coisa boa, que coisa boa, que coisa boa Que coisa boa, que coisa boa, que coisa boa Quebra negão, quebra negão, quebra negão Quebra, 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 vai! Quem gostou não me deu! Equipe Baú do Pagodão Oficial Espere por mim, morena Espere que eu chego já O amor por você, morena Faz a saudade me apressar Espere por mim, morena Espere que eu chego já O amor por você, morena Faz a saudade me apressar Tira o sono na rede Deixa a porta encostada E o vento da madrugada Já me leva pra você Que antes de acontecer O sol, a barra vem quebrar Estarei nos teus braços Para nunca mais voar Espere por mim, morena Espere que eu chego já O amor por você, morena Faz a saudade me apressar Espere por mim, morena Espere que eu chego já O amor por você, morena Faz a saudade me apressar E nas noites de frio Serei o teu cobertor Quitarei o teu corpo Com o meu calor A minha santa, a minha santa Te juro Por dentro do nosso Senhor Nunca mais, minha morena Vou fugir do teu amor Espere por mim, morena Espere que eu chego já O amor por você, morena Faz a saudade me apressar Espere por mim, morena Espere que eu chego já O amor por você, morena Faz a saudade me apressar E nas noites de frio Serei o teu cobertor E darei o teu corpo Com o meu calor A minha santa, a minha santa Te juro Por dentro do nosso Senhor Nunca mais, minha morena Vou fugir do teu amor Espere por mim, morena Espere que eu chego já O amor por você, morena Faz a saudade me apressar Ei, saudade Que quer me matar Ei, morena Hoje eu quero te amar Ei, saudade Que quer me matar Ei, morena Hoje eu quero te amar Eu quero te amar Equipe Baú do Pagodão Oficial Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o teu amor A gente canta, a gente dança A gente não se cansa De ser dança, a gente deitar Na nossa velha infância Seus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Seja assim, eu soube pra mim E a noite cheia de beijos Eu penso em você, nos vai conhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor A gente canta, a gente dança A gente não se cansa Ser criança, pra gente brincar Na nossa velha infância Seus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, um sonho pra mim Você é assim Você é assim, um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Simona Gumpan Simona Gumpan Joga a bozinha pra cima Bate na palma da mão Palma da mão Simona Equipe Baú do Pagabão Oficial Palma da mão Simona Gol Equipe Baú do Pagabão Oficial Eu cheguei A deixar Peixinhos pra você me achar Foi assim Que entreguei meu coração Devagar Eu tentei Te roubar Aos poucos pra você notar Que foi eu Que te guardei Onde ninguém Vai tirar O fundo dos meus Pra dentro da memória Eu te levei Amor você me Sai do chão galera Vou calar Vou calar Eu te amei Como jamais O outro alguém Vai te amar Antes se o sol Pudesse acordar Eu te amei Vou calar Gesso na guitarra Simona E essa galera do camarote Joga a mão pra cima E sai do chão Vai Eu cheguei A deixar Vestígio pra você me achar Foi assim Que entreguei meu coração Devagar Eu tentei Te roubar Aos poucos Pra você notar Que foi eu Te guardei Onde ninguém Faz baixo Pra galera Cantar baixinho O fundo dos meus Amor você Sai do chão galera Vai Vou calar Eu te amei Como jamais O outro alguém Vai te amar Antes que o sol Pudesse acordar Eu te amei Vou calar Eu te amei Vou calar Eu te amei Vou calar Boa galera Boa galera Vamos embora Bora, bora, bora Olha a quebradeira Olha a quebradeira É um Dois Um Dois Três Vai Vici Vici Mãe Que é isso Quebra negão Meu quebra quebra é um vulcão Eu vou dar matura e não quero alterna Eu não tô comendo nada, é suingueira da Bahia Olha a bacharia Boa bacharia, boa bacharia, boa bacharia Boa bacharia, boa bacharia, boa bacharia Conversa mole, confiada, fichão Com uma balada esmarada, aperta, aperta, aperta aquela E se banho de madeira, na quebradeira que evoca o suingão Joga a mão pra cima na caju Boa bacharia, boa bacharia 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 Olha aqui, brancaria Olha se o m Uber aqui, agora eu vou Equipe baú do pagodão oficial Bicho, bicho Bicho, bicho Bicho, bicho Bicho, bicho Bicho, bicho Bicho, bicho Deixa pra lá, dali, dali, vai, vai Deixa pra lá, deixa pra lá, deixa pra lá Oh, que foi, pai? Eu tô chateado, que foi, pai? Eu vou lhe dizer que foi, pai? Eu tô chateado, que foi, mãe? É sua hora de sofrer, que foi, mãe? Que foi, mãe? Que foi, mãe? Que foi, mãe? Mais uma vez, mais uma vez, irmé, que é? Que foi pai, eu tô chateado Que foi pai, eu vou lhe dizer que foi pai, eu tô chateado Que foi pai, passou a hora de sofrer Que foi mãe, que foi mãe, que foi mãe Que foi mãe, que foi mãe, que foi mãe Que foi mãe, que foi mãe, que foi mãe Olha só me ver aqui, agora eu vou mostrar Quebrado, 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 quebrado Quebrado, 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 quebrado Tá disposta, morena, vem comigo assim Quebre e samba, kkk, quebre e samba Tá disposta, morena, vem comigo assim Quebre e samba, kkk, quebre e samba Ótimo! Ótimo! Uhum! Yeah! No meu pagode Equipe Baú do Pagodão Oficial Tem mulher me dando mole Eu tô afim de namorar Na buvuca Tudo em uma gostosura Quando eu vi uma loucura É quando eu digo Toma-lhe, fica-lhe, toma-lhe, rã Toma-lhe, fica-lhe, toma-lhe, rã Oh! Oh! Ow! Ow! Oh! Ow! Oh! Hey! Wow! Oh, 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 oh Meu pagode Untam todo mundo se sacode Outra e mulher me dando mole Eu tô afim de namorar Quando a boca não cai É uma loucura E uma loucura errada E quando eu digo Toma ali, fica ali, toma ali Toma ali, fica ali, toma ali Vou, vou, levo o trimotor É pra levantar a poeira Arrastando a massa inteira Pra galera delirar Me abraça, meu amor Juntos vamos nessa empurradeira Pichão é coisa de primeira Mas a galera vai lançar Meu cavaco pra chorar Chora, cavaco Chico meu coração Chora, cavaco Arrastando a multidão Arrastando a multidão Chora, cavaco Arrastando o coração Mexe no banho Chora, cavaco Olha o arrastão Olha o arrastão O arrastão Olha o arrastão O arrastão Olha o arrastão O arrastão Pichão é vibração Leva a multidão O arrastão Olha o arrastão O arrastão Olha o arrastão O arrastão Bichão é vibração, leva a multidão Eu levo o trimotor, quebra, levanta a poeira Arrastando a massa inteira, na galera delirar Me abraça, meu amor, vamos nessa empurradeira Bichão é coisa de primeira Mas a galera balança, meu cabra, pra chorar Chora o bandolim, mãe, me chocou meu coração Quebra, negão, chora, cavaco Arrasta, mudidão, vizem, mãe Chora, cavaco, mexe com meu coração Chora, cavaco, fecha Joga a mão pra cima, vai O arrastão, olha o arrastão O arrastão, olha o arrastão O arrastão, oh Bichão é vibração, leva a multidão O arrastão, olha o arrastão O arrastão, olha o arrastão O arrastão, oh Bichão é vibração, leva a multidão Dá um lá maior, dá um lá maior, dá um lá maior Foi? Equipe, saúde, pagodão oficial Eu conheci uma velha garota Que não sabia, sabia sambar Igual a ela, nunca havia quase louca Nessa data, data, bota, tudo pra quebra, braba Conheci uma velha garota Que não sabia, sabia sambar Igual a ela, nunca havia quase louca Pensa o direito na frente, pensa o direito, pequena Primeiro ela mexe, pesa o direito Eu vou mexer o pé esquerdo Agora chegou a simbolina, como é que é, compara? E foi bonito Outro tá simbolina Outro tá simbolina Outro tá simbolina Pra trás Bonino Isso e foi, que é isso? Outro tá simbolina Outro tá simbolina Eu conheci uma velha garota Que não sabia, se sabia sambar Igual a ela, nunca havia quase louca Nessa data, nada, mata, não, negona Eu conheci uma velha garota Eu conheci uma velha garota Não sabia, sabia, sabia É isso? Igual a ela, nunca havia quase louca Pensa o direito na frente, pensa o direito, pequena Primeiro ela mexe, pesa o direito Eu vou mexer o pézinho esquerdo Primeiro ela mexe, pesa o direito Como simbolina, galera E foi bonito Outro tá simbolina 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 Manda um abraço aí a Carla Cristina e a Camarote aí O grande beijo do nosso diventude Quem quiser contratar o nosso diventude 9135-5320 Ou então 240-4811 Dinamos eventos, que é isso? Sacode massa derrubando tudo Leva multidão arrastando todo mundo Swing de rua todo mundo vai curtir Se joga se lança aqui a casa vai cair A casa vai cair, a casa vai cair A casa vai cair A casa vai cair Quebra, quebra A casa vai cair Eu sou bichão da Bahia A casa vai cair Dá-lhe, 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 vai A casa vai cair É buracão, é bichão da Bahia A casa vai cair Eu sou bichão da Bahia Sacou-te massa derrubando tudo Leva multidão arrastando todo mundo Sumi que desrua todo mundo vai curtir Se joga, se lança que a casa vai cair A casa vai cair, é furacão, minha vitonia A casa vai cair, eu sou bichão da magia A casa vai cair, é furacão, minha vitonia A casa vai cair, a casa vai cair Você tem que ir, eu sou bicho, eu vou cair, é furacão, minha vitonia Você tem que ir, eu sou bicho, eu sou bicho, eu sou bicho, eu sou bicho